Sr. Presidente, é que eu considero que está chegando a hora de darmos uma mudança radical nesse sistema eleitoral nosso. Eu me refiro à adoção do voto distrital. Nas últimas eleições para o Senado, eu, na minha campanha eleitoral, defendi perante aos auditórios das composições mais diversas a ideia do voto distrital. Em todas elas, a proposta foi imensamente bem recebida. O voto distrital tem inúmeras vantagens em relação ao sistema atual. Em primeiro lugar, ao dividir um Estado em distritos e ao se organizar as eleições para as Assembleias e a Câmara Federal e também as Câmaras Municipais, nos distritos onde cada partido lança um candidato, nós teremos a disputa num colégio eleitoral muito mais restrito, evidentemente, do que a grande circunscrição que é o Estado. Digamos, o Estado de São Paulo tem 30 milhões de eleitores, elege 70 deputados federais. É a nossa representação na Câmara dos Deputados. Nós teríamos distritos que teriam que ser necessariamente com eleitorado equivalente de cerca de 450 a 500 mil eleitores, onde os candidatos poderiam se enfrentar e discutir os problemas locais, assumir compromissos perante os seus eleitores, compromissos que poderiam ser cobrados depois, sem prejuízo da discussão dos temas nacionais. Porque Pedro Simón está aqui, foi um dos grandes oradores da campanha pelas diretas. Eu participei da campanha pelas diretas, era deputado estadual na época. E participei de comícios nos vilarejos mais remotos do Estado de São Paulo. Comunidades modestas, sem iluminação pública. E o povo vinha para a praça para discutir a política nacional. Eu tenho certeza que qualquer que seja o tamanho da comunidade, a população, o seu peso populacional, temas como o Código Florestal, como a carga de impostos, o sistema de melhoria da saúde, vão ser discutidos. Além dos problemas locais, dos problemas que dizem respeito à vida cotidiana dos eleitores. Ouço a parte...